Eu gostaria de agradecer igualmente a oportunidade de estar aqui. Estive na Secretaria de Gestão do Trabalho da Educação na Saúde no ano passado, no início do enfrentamento a essa pandemia, e tive a oportunidade de participar de grandes projetos, grandes programas estratégicos que foram ali desenvolvidos, foram ali pensados, e vi a excelência no trabalho em questão de gestão de recursos humanos em saúde. O Brasil conta comigo. Várias ações que tomaram porte dentro de um país que é continental, envolvendo milhares e milhares de profissionais de saúde, e várias lições foram aprendidas ali. Tenho certeza que essa é uma grande oportunidade desses conhecimentos serem compartilhados, das boas experiências serem discutidas, e de muitas lições, então, serem transmitidas a todos nós. Eu agradeço a realização desse evento. Acho que hoje, sempre foi importante, mas hoje, nesse contexto que nós vivemos, eu poderia dizer que é um dos momentos em que o trato adequado com recursos humanos em saúde mais se faz necessário na história da saúde pública desse Brasil. Estamos num momento de virada, num momento em que um novo panorama se abre, também foi tomado por uma grande crise, mas quando nós observamos programas estratégicos, como foram feitos, Brasil conta comigo, entre outras ações, ações educacionais, ações de gestão, nós entendemos que temos os instrumentos necessários e temos também o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, temos toda essa troca, esse intercâmbio de conhecimento e experiência, e isso aí o Brasil, e com certeza, o mundo inteiro só tem a ganhar. Muito obrigado, parabéns, e que tenhamos outros eventos em que nós possamos sentar e discutir com qualidade toda a questão de recursos humanos em saúde. Obrigado.